E aí galera, beleza? Salve salve! Olha eu aqui mais uma vez, trazendo o vídeo pra vocês, beleza? Hoje vai ser com Flauta, música de Amado Batista, título da música Eu Sei E se você tá vendo esse vídeo agora aqui, que é novato no canal e não faz parte ainda e tal Se inscreva-se e ative as notificações, beleza? O sininho, ele é o qual vale notificar toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? Então vamos direto ao ponto aqui, iniciar logo essa música aqui E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 É isso aí galera. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. E. Sua opinião aí. Seu comentário abaixo aí. Beleza. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. E ative o sininho aqui. Beleza. E as minhas redes sociais estão aqui. Instagram e Facebook. Beleza. Não deixe de acompanhar essas redes sociais. Elas são as quais. Eu sempre. Antes de postar o vídeo. Eu logo. Posto logo um instato lá e tal. Vai ter vídeo novo e tal. Aí quando. Quando eu não posto. Sempre eu divulgo por lá também. Se caso como. O YouTube. Ele está muito bugado. Então as vezes. Ele custa notificar. Embora vocês. Se você estiver ativado o sino. Ele custa. Entendeu as vezes. Não todas as vezes. Mas a maioria das vezes. Ele custa ele notificar. Então você seguir nas minhas redes sociais. Quando tiver um vídeo novo. Logo. Quando eu terminar o post. Eu já vou lá. E. Posto o link. E vocês já. Vão estar por dentro. Beleza. Me seguindo lá no Facebook. Em V Primeiro. Na estrelinha. Beleza. Valeu. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.